Conversas do celular de Lázaro Barbosa e cartas são encontrados. Em reportagem exclusiva do dia 4 de julho, foram revelados áudios, troca de mensagens de texto e uma carta encontrada no bolso da jaqueta de Lázaro Barbosa. No celular do fazendeiro Elmir Caetano, que está preso, foi encontrado um áudio falando sobre a localização e esconderijo de Lázaro. Outras que estão sendo investigadas são a ex-esposa de Lázaro, Luana, e sua atual esposa Ellen Vieira. No dia da morte de Lázaro, Luana emprestou o telefone para Lázaro, que trocou várias mensagens com Ellen até o momento de sua morte. As mensagens foram apagadas mas restou uma dizendo. Ainda bem, os investigadores procuram descobrir se Ellen estaria ajudando Lázaro na fuga naquele dia. Os investigadores querem saber a origem do dinheiro encontrado com Lázaro, esse dinheiro é que estava dando suporte para ele durante a fuga. Foi liberado também trechos de uma carta encontrada no bolso de Lázaro, onde ele conversa com alguém e fala sobre um possível trabalho realizado naquele dia que não deu muito certo. Ainda na carta Lázaro, diz que está sem opção e fazendo uma encomenda no valor de R$ 500. Essas são as últimas atualizações do caso Lázaro, que ainda tem muita coisa a ser revelado. Você acha que as esposas de Lázaro deram cobertura para ele? Deixe sua opinião nos comentários, te aguardo no próximo vídeo.